Fala turma, beleza? Aqui é o Ailton Inácio. Hoje vou mostrar para vocês as diferenças entre wordpress.org e .com. Uma dúvida muito comum de quem está começando com WordPress, que é um sistema de gerenciamento de conteúdo, conhecido também como CMS. Uma plataforma já pronta para você colocar rapidinho no ar um site ou um blog com apenas alguns cliques, sem ter que programar nada. Você foca no gerenciamento do conteúdo, beleza? Existem várias formas de instalar. Normalmente, quando você contrata uma empresa de hospedagem para hospedar o seu site, eles já fazem isso para você ou você faz com apenas alguns cliques. Já já eu mostro para vocês, beleza? Deixe seu like se gostar do vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar as novidades. O WordPress é esse sistema, nessa categoria. Ele é de código aberto, ou seja, gratuito para você usar no seu servidor, já publicar ou até mesmo na sua máquina. Esse site, wordpress.org, ele é o oficial do projeto. Tem também o inglês, tá? Só tirar aqui, ó. Que ele tem mais opções, inclusive para você se registrar. Você pode contribuir, se você for desenvolvedor, na evolução do projeto. Melhorar sempre o WordPress, que é um dos sistemas mais utilizados no mundo para criar sites. Então, aqui no .org, que é o site oficial do projeto, você encontra exemplos, os recursos do sistema. Você também tem opções para, como eu disse, ajudar a participar da comunidade e também contribuir comprando produtos. Dessa forma, você vai estar incentivando o projeto a sempre evoluir. Você pode também fazer doação, mas o .org, ele não tem como objetivo ganhar dinheiro, tá, turma? Não como empresa, certo? Não como empresa. Por isso que é .org. Então, você ajuda ou não. De qualquer forma, você pode usar gratuitamente, beleza? Por ser oficial, você tem aqui temas, que são as carinhas, né? Para você instalar, você pode baixar e colocar no seu site. Plugins, que são funcionalidades para você colocar também no seu site. As últimas novidades, suporte com a documentação oficial, fóruns. Tudo isso aqui no site oficial do projeto, beleza? Olha o tanto de tema gratuito aqui para você usar. E aí, se você quiser instalar na sua máquina, se você tiver um conhecimento um pouco mais técnico, pode baixar todos os arquivos do WordPress e colocar para rodar na sua máquina, beleza? Que não é o foco dessa nossa aula aqui. A gente vai focar nas diferenças, certo? Turma, entenderam aí, beleza? O .org. Então, é o site oficial do projeto. Maravilha? Beleza, por ser uma plataforma gratuita, várias empresas, aí já assim com foco 100% comercial, para ganhar dinheiro, usam o WordPress. Então, olha só, isso daí é bem interessante você entender. Olha só. Ainda aqui, turma, no .org, eu vou entrar aqui em sobre. Olha só que legal isso aqui, ó. Ó, declaração de direitos. É, licenciado na licença pública geral, beleza? E aqui tem os quatro pilares do que o WordPress preza, ó. Primeiro, liberdade. Você pode executar o programa para qualquer propósito. Você pode estudar como ele funciona e adaptar conforme as suas necessidades. Redistribuir cópias e distribuir cópias de suas versões modificadas. Isso daqui dá liberdade, né? Olha só, liberdade, liberdade. Para as empresas oferecerem soluções estendendo isso, né? Então, facilidades e tudo mais. O WordPress já é algo bem fácil. Só que instalar, por exemplo, no seu servidor, já pode ficar algo um pouco técnico. Se ele não te oferecer isso com apenas um clique. A maioria oferece, tá? Mas, alguns não. Então, as empresas estendem isso. Para te dar mais ainda facilidades. E é aí que entra o WordPress.com e outras, certo? WordPress.com já é uma empresa que te oferece um sistema de hospedagem. Por quê? Para você colocar o site WordPress no ar, você precisa de uma empresa, né? De hospedagem, um provedor de hospedagem. Hostgator, Good Daddy, Hostinger, entre outros. Beleza? Para você colocar no ar. WordPress.com é uma dessas. Certo? Só que é focado no WordPress. Então, você tem uma versão gratuita. Por exemplo, aqui, ó. Essa eu estou usando a gratuita. E aqui você tem o painel administrativo do WordPress. Para você gerenciar o conteúdo. Colocar os posts, né? As páginas e tudo mais. Só eu vejo aqui, né? Já aqui é o site final publicado. Rodando. Na versão gratuita, ele funciona como um subdomínio. Só que você pode estender as funcionalidades, que elas são várias, pagando. Contratando algum plano. Olha só. Você pode pôr um domínio seu se você fizer um upgrade aqui para um plano já pago. E você tem acesso também a várias outras coisas. Então, o WordPress.com é uma empresa que usa o WordPress como base para ganhar dinheiro. E está tudo bem. Está tudo certo. Porque eles te oferecem mais facilidades usando o WordPress. Então, o WordPress.com é o WordPress mais a hospedagem. Já para você pôr para rodar. Se você não quiser WordPress.com, você pode, por exemplo, contratar a HostGator, por exemplo. Tá, turma? Sem fazer propaganda. Pode ser qualquer uma. Então, normalmente, essas hospedagens, empresas, te oferecem um painel. O cPanel, ele é bem o mais comum. E aqui, você tem uma opção para instalar com apenas alguns cliques. A grande maioria, se não todos, tá, turma? Te dão isso daqui. Então, por exemplo. Esse sitezinho aqui está rodando em um servidor WordPress. Ele é bem simplesinho. Porque aqui está usando um tema gratuito. Só que você tem a opção de temas já bem profissionais. Que você pode pagar. Ou até mesmo, alguns gratuitos. Inclusive, lá no WordPress.org. Para você colocar no ar rapidinho. Beleza, turma? Então, fechamos. O WordPress.org é o site oficial do projeto. E o WordPress.com é um site, uma empresa. Que tem objetivos comerciais. E usam a plataforma WordPress como base dos seus negócios. Assim como várias outras na internet. Maravilha? Um forte abraço e até a próxima. Isairo? Como Barự?